Neste vídeo, vamos ver uma definição rigorosa do que é o limite de uma sucessão quando n tende para infinito. E o que vamos ver é, na verdade, muito semelhante à definição de limite de uma função quando a sua variável tende para infinito. Isto porque uma sucessão pode ser vista como uma função em relação aos seus índices. Então, vou desenhar aqui uma sucessão arbitrária que mostre que o limite existe, que está a aproximar-se de um determinado valor, vou desenhar uma sucessão que vai andar por aqui a saltar um pouco. Então, quando n é igual a 1, que é o A1, está aqui. Quando n é igual a 2, o A2 está aqui. Quando n é igual a 3, o A3 está aqui. Quando n é igual a 4, o A4 está aqui. E quando n é igual a 5, o A5 está aqui. Este é o 1, 2, 3, 4 e 5. Parece que, à medida que o n aumenta, o A n parece estar a aproximar-se de um valor. Ou seja, parece estar a convergir aqui para um certo valor, para um L que está aqui. Dizemos, então, que a sucessão A n converge para L. Se para qualquer número real, delta maior do que zero, existir uma ordem P, pretencente a n, tal que, para qualquer que seja o número natural n, em que o n é maior que P, então, a distância entre estes dois pontos aqui, o A n e o L, é menor do que delta. Se isto acontecer para qualquer delta maior do que zero, e se há um P positivo, de modo a que, se o n for maior ou igual a P, a distância entre A n e L é menor do que delta. Então, podemos dizer que A n tende para L, quando o n tende para infinito. Podemos, então, dizer que A n converge para L. Vamos, então, ver o que é que isto quer dizer. Aqui, estava a afirmar que A n está a aproximar-se deste L aqui. Tentei mostrar isto quando marquei aqui e desenhei esta reta. Na definição diz que, para convergir, é preciso que, para qualquer delta, maior do que zero. Vou, então, escolher e marcar aqui um delta arbitrário maior do que zero. Então, aqui é o L mais o delta. Vou marcar aqui. Isto é o L mais o delta. E aqui, vou marcar o L menos o delta. Aqui é o nosso L menos o delta. Vou marcar aqui duas retas para vermos bem o que temos. Então, eu escolhi um delta. E, para todo o delta positivo que eu escolher, podemos encontrar um P positivo. Consideramos o nosso ponto P aqui. E o nosso A n, a partir daqui, está dentro do L mais o delta e L menos o delta. Isto significa estar dentro desta faixa. O que quer dizer é que a distância entre A n e L é menor do que o delta. É como estes. É estar aqui entre L menos o delta e L mais o delta. A distância entre isto e o nosso limite vai ser menor do que delta. Conseguimos visualizar isto muito bem. Se escolhermos o P ali, e se considerarmos um n maior do que P, se escolhermos um n maior do que P, por exemplo, o n igual a 3, o A n já parece estar suficientemente perto. Se n é igual a 4, o A n está ainda mais perto. Está dentro da nossa faixa do delta. Portanto, se pudermos dizer que isto é verdade para qualquer delta que escolhamos, podemos dizer que o limite existe e que A n converge para L. Usaremos esta definição para provar que uma sucessão converge.